Traído por um beijo Em meio a dois bandidos Seu sangue derramado pelo chão Até a última gota A serpente ataca a vítima Matando-a pela boca Todo o céu silenciou Diante da cruz E o coração do Pai chorou Por seu Jesus Não pela dor Nem pelas chagas Mas pela simples razão De que os homens não entenderam Rejeitando a salvação Na cruz expirou Foi então que o malanço Transpassou E ali naquela cruz Morria meu Jesus E de seu lado Sangue e água Saída Saída E os que ficaram Sepultaram O homem Deus E junto a ele Enterraram O sonho O que Deus O que Deus pede Ao seu povo É que não perca As esperanças Pois para Deus Nada é impossível Em tudo pode haver mudança O hoje então desceu A terra por inteira estremeceu E o túmulo vazio ali ficou Pois nem mesmo Pois nem mesmo a morte o segurou A pedra então rolou Pro mundo ver Todo o poder Do nosso Deus Ressuscitou O nosso Deus Ressuscitou 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 Ressuscitou